Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo galera, dessa vez pra mais um episódio aqui da nossa série Random Class Dessa vez vamos variar um pouquinho do COD cara, vamos fazer aqui do COD Ghost Eu sei que muitos de vocês não curtem COD Ghost, mas eu tava afim de jogar, então decidi fazer aqui pra vocês Então cara, por favor, mesmo você não gostando, já deixa o seu like aí pra fortalecer O Tio Mestre, eu sei que muitos de vocês não curtem, mas eu queria dar uma variada no canal Então eu espero que vocês gostem, deixa o seu like aí Bom, eu não sei se tem que mexer aqui, então vamos só gerar aqui Qualquer coisa a gente gera de novo, se tiver errado alguma coisa Beleza, as armas aqui eu nem sei qual que são Porque eu não conheço as armas Mas beleza galera, tá aí A nossa crasse, cara Deve ser uma shot, que é isso aqui Head dot, secundária não tem nada Tem uns perks e tem uns streaks aqui, beleza? Bom galera, vou dar um pequeno cortezinho então, vou lá pra tela do console E quando eu chegar lá, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, já estamos aqui no Playstation 3 Minha classe já está pronta aqui ó The FP6 Está prontinha aí pra nós Vamos ver o que a gente consegue fazer galera Não jogo muito bem Code Ghost, faz muito tempo que eu não jogo Vamos ver se a gente consegue matar alguém Tem, como vocês podem ver ali embaixo Tem 21 mil pessoas online Até que tem bastante gente aqui Vamos lá galera, vou dar mais um cortezinho Vou procurar partidinha marota aqui E quando eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Mata, mata em equipe Demorou um pouquinho pra achar, mas conseguimos achar aqui Aparentemente vai estar no começo Mapa flooded Vamos lá, ver o que a gente consegue fazer Esse mapa é muito grande, cara Como quase todos os mapas desse Code são grandes A gente está de shotgun Vamos ver o que a gente consegue fazer velho Vamos tentar matar alguém aqui Nunca joguei com essa shotgun Não sei se ela é boa Espero que ela seja razoável Pelo menos eu vou matar alguém, velho Como faz tempo que eu não jogo Code Ghost Vamos tentar representar, velho Vamos tentar representar aqui o bagulho, velho Ah, deixa eu ver se está todo mundo mutado aqui Deixa eu mutar todo mundo aqui Beleza Agora acho que está todo mundo mutado, hein Vamos lá galera, vamos lá tentar matar alguém Já vamos correndo por aqui Agora se andar pelos mapas Eu vou soltar pelos cantos Eu vou soltar esses bagulho aqui Vamos ver se mata alguém Vamos ver se vai vir alguém aqui Uma arma desse jogo é o som E eu não estou escutando Para não dar o retorno Então eu estou em desvantagem perante esses caras Então... Filha da mãe, cara Eu comecei morrendo Ó, o cara quase morreu ali E me matou ainda Vamos lá, velho Começamos o mal Cai, sobe aqui, caralho Tem um cara aqui, hein Tinha um cara aqui Tem um cara aqui, maluco Olha, velho Caralho, o cara me acerta um tiro e me mata, maluco Meu Deus, velho Na minha tela o cara nem tinha atirado em mim, velho Ele só começou a atirar e me matou Começamos deliciosamente Matei o primeiro, boa Vamos lá, 1 barra 2 1 barra 2 Essa shotgun não é boa, cara Vamos lá Ah, tem um cara aqui Mata, desgraça Está lagada essa sala Está lagada essa sala Você é louco Vamos lá, estamos 3 barra 3 Já começamos a matar aqui Eu podia ter matado aquele outro lá, mano Opa, matei mais um Chupa aí, trouxa Vocês percebem, velho Que está lagado? Porque o cara mal aparece e já me dá um tiro, velho Se eu não tivesse de shotgun ali Eu tinha morrido E esse cara aqui é muito ruim, moleque Vamos lá, 5 barra 3 Começamos a matar aqui Matei mais um Já peguei ali um carpec Sei lá o que que é aquilo ali Opa, respawn virou pra cá Vamos com calma Vamos esperar os vagabundos virem aqui Olha o cara aqui Morreu, mais um De perto ela é letal, hein De perto Olha o cara aqui, maluco De perto ela é boa E estamos 8 barra 3 Vamos lá, velho A gente começou a recuperar O negócio é nós ficar aqui nesses cantinhos mesmo Tem um cara lá Matou meu amiguinho Cadê ele? O negócio tem que ser de perto, meu querido Ai, não dá, velho Aquele cara ali é o que está mais lagado 8 barra 4 Vamos soltar isso e ver o que que é O que é isso? Ah, você quer um carpec? Deixa eu dar um cara vindo aqui Boa, chupa aí, trouxa Vamos soltar isso aqui Estamos lá perto de mais um bagulho lá Que eu não faço a mínima ideia do que que é Estamos com Com o suporte de streak ali Opa Tem dois caras aqui, velho Esse aqui é muito ruim Matei Aquele ali tinha que morrer É muito ruim Com calma Matei mais um Peguei esse negócio aqui Então não sei o que que é Ai O que que era? Não sei o que que é Aquela, velho Eu soltei Tem uns caras por aqui, velho 11 barra 5 Cara Voltando a jogar COD GHOST A gente tá perdendo ainda, mano Que time lixo Esperar esse cara vir perto Chupa aí, seu otário Não tem ninguém aqui? Não Vamos ver se a gente pega um por aqui Não vai vir ninguém aqui, velho Estamos perto do outro streak lá Falta 3 skill pra gente alcançar os caras, velho Vamos ver quem por aqui Não tem ninguém aqui Vamos olhar por aqui Não tem ninguém Volta pra cá Não tem ninguém Vamos recarregar Ah, os caras soltaram um bagulho em nós aí Ele vai vir aqui, eu acho, hein Não veio Vamos com calma Nossa, a gente vai perder Nossa, velho Sai daqui, velho Cara, não tem saída aqui, velho Vamos esperar Vamos esperar Cadê o cara? Alguém matou Vamos lá, velho Vamos lá, time Falta 7 kills, time Vamos lá, velho Tem ninguém aqui Ó, tem um cara lá Vamos pegar ele Vamos pegar ele pelas costas Se ele tiver de headset Ele vai virar e vai me matar Cadê o cara? Tá aqui Chupa Essa arma não tem alcance nenhum Toma Peguei esse outro negócio Mas não vou soltar agora Depois a gente solta Vamos lá, time Vamos lá, time Opa, tem uns caras pra cá Opa Eu vi o cara aqui Tô ficando cego Não, não tá aqui não Meu time Virou respaldo Tem um cara aqui embaixo Estamos representando aqui 16 barra 5 Nossa Peguei um car package aqui O que tem que fazer? Ai Nossa Obtenha 3 Baixa em série A gente já conseguiu aquela Velho Vamos lá Vamos ver que tem uns caras por aqui Tocar isso aqui Tem um vagabundo aqui perto Esse mapinha é bom pra jogar de shot Vem Ninguém aqui Vamos subir aqui Tem ninguém Será que dá pra pular aqui? Dá Tem uns caras atrás Vamos tocar isso aqui Vamos com calma Nem sei onde é que eu tô Tô perdido aqui Ai, olha o lag Eu tô falando que tá lagado essa sala Vocês viram o lag? Opa O cara lá, velho Cadê ele? Burra, matei Chupa aí, trouxa Ah, velho Essa shotgun não tem alcance Cara Vamos ver o que que é Esse bagulho aqui Já que já vai acabar O que que é isso? Jugernog Como é que eu usei isso, velho Vou botar um aqui O que que é isso? Fumaça Pacote de ajuda Sei lá que porra que é essa aí, velho O que que é isso aqui, velho Caralho, não sei o que que é aquilo ali, gurizada Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Mais um episódio na série Random Class Dessa vez, galera É no Code Ghost Sim, eu sei que vocês não gostam muito Mas tem alguns que gostam E por favor, velho Deixa o like aí Tá um calor do caralho aqui Onde eu moro, velho E eu tô gravando aqui pra vocês Tô todo suado aqui Está foda o bagulho E eu não tô podendo ligar o ventilador, né Pra não ficar aquele barulho de assopro no headset Tá bem complicado Mas eu tô gravando o vídeo pra vocês aqui Beleza? Então deixa o seu like aí Que vai ser sempre muito importante Infelizmente a gente perdeu a partida Que é um time mais lixo Mas era isso, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret I'll take you on a ride 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 Obrigado.